Rafael, você conversou bastante, falou bastante sobre o programa da Red Hat de migração para containers. Em que uma empresa que pensa em migrar para uma estratégia de containers deve pensar? O que ela deve ter em mente? Porque muitas vezes as empresas entendem que elas precisam migrar, sabem onde querem chegar, mas não sabem como atravessar o caminho. Por onde elas devem começar? Exatamente, acho que a pergunta mudou. A pergunta que a gente tinha há algum tempo atrás era o porquê utilizar. E como você me colocou, agora a pergunta mudou. É como? Como seguir esse processo? Eu acho que a receita de bolo mais simples e resumida que eu posso te dar é escolher alguma coisa que seja simples e que tenha relevância. Então, quando eu vou pensar em implantar uma solução de container, é não só implantar, mas já no incremento inicial, numa fase inicial, já ter algum workload migrado para lá. E como escolher esse workload? Aí que está a grande questão. Então, acho que são dois pontos que são bem relevantes para isso. O primeiro deles é escolher uma aplicação que não seja tão crítica para o negócio, para não criar uma certa resistência, um medo em todas as equipes de mexer com aquilo naquele momento. E, ao mesmo tempo, um workload que seja representativo, que traga algum benefício. Eu até citei um exemplo dentro da minha palestra sobre uma empresa que migrou uma aplicação inicial, que ela tinha um bugzinho que acontecia todo dia, 9 horas da manhã. E ela precisava escalar de alguma forma nesse horário. Só de levar isso para a plataforma de container, uma plataforma que tem escalabilidade elástica, ela conseguiu resolver esse problema do negócio. Não era uma aplicação crítica, por exemplo, ela era uma aplicação para a intranet, só para os funcionários, não para o cliente desse nosso cliente. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe esse benefício, que é um problema que eles resolveram. E com relação a profissionais, a skills, acho que é também uma questão que preocupa um pouco, por exemplo, os desenvolvedores. Nossa, eu vou ter que precisar me especializar de novo, ou eu consigo me adequar. Como que vocês estão trabalhando isso dentro das empresas para eles capacitarem as equipes deles? Exatamente. Isso é um ponto bastante importante, que é as fases de onboarding de aplicações e pessoas para dentro do mundo de containers. E é exatamente para isso que eu até citei ali, que a gente tem junto com o trabalho de consultoria, de apoiar as migrações e assim por diante, a gente tem toda uma cadeia de capacitação. Então, para cada um dos incrementos que existem dentro desse programa, existem os treinamentos e as certificações adequadas para cada grupo de pessoas. Então, para cada incremento aqui, eu tenho três pessoas de infra, duas de desenvolvimento, eu capacito, crio o que a gente chama de core team, que é o time Red Hat, junto com algumas pessoas específicas do cliente, que são pessoas que não só têm facilidade para pegar essa inovação, mas também de energizar as próximas equipes que vão seguir depois do trabalho. E falando um pouquinho especificamente em Red Hat, como que o programa da companhia ajuda essas empresas? Especificamente da Red Hat, eu acho que o grande ponto é a solução que a Red Hat tem nisso tudo, do OpenShift. Então, o OpenShift é uma plataforma que o porquê do container já está decorado pelas empresas, elas já sabem o porquê, mas só que elas entendem que existem vários estudos que mostram isso, que não adianta você só ter uma plataforma, um mundo de container, e você ter uma plataforma que tenha um aparato por trás disso tudo. Por quê? Porque é sempre um trade-off, tecnologia é muito um trade-off, você sempre ganha de um lado e perde do outro. Então, o uso de containers traz algumas coisas que você tem que se preocupar no dia a dia. E são as plataformas de containers que trazem essa tranquilidade para a adoção do container. O OpenShift, a container plataforma da Red Hat, é a ferramenta que apoia isso de alguma forma, torna mais tranquilo esse caminho do cliente para o uso de containers. E aí E aí